A polícia fechou uma boca de fumo que funcionava dentro de uma casa, aparentemente uma residência, um lar. Só que foi no bairro Pedregal, aqui na capital. Um rapaz foi preso, acusado de ser o responsável pela boca de fumo. Vem comigo, coitê. Balança aqui, ó. O Marcelo de Lima. Balança. E mais uma vez, o terceiro batalhão da Polícia Militar, através do grupo de apoio, consegue desarticular um forte esquema de tráfico doméstico no bairro Pedregal, também em Cuiabá. Por lá, a polícia teria a informação de um rapaz, que já é velho conhecido, que estaria praticando a comercialização. Em posto da informação, foi constatado que um rapaz foi encontrado, além dos apetrechos e a droga apresentada na Delegacia de Polícia Civil. Durante a prisão, tudo foi filmado através de um celular, que mostra a comodidade e a audácia na região central do bairro Pedregal, onde vira e mexe, uma pessoa estaria ligando no 190 e dizendo Fulano de tal, está traficando no bairro Pedregal. A polícia foi até o local onde foi citado. Lá estaria a substância análoga à maconha, além dos apetrechos e toda a materialidade que foi narrada no boletim de ocorrência. O fato aconteceu numa casa de esquina, dentro do bairro Pedregal, e o trabalho é do terceiro batalhão, onde o grupo de apoio fecha mais uma boca de fumo. No bairro Pedregal, na área, na rua Mirabeles, você está vendo aí três porções maiores de maconha e algumas menores também de maconha aí. E foi pego, nessa situação, o vendedor em fragante passando para um consumidor de entorpecente, caracterizando assim a fragância do tráfico. Com a imagem de João Páscoa, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior, aconteceu, está no balanço.